Olá, boa tarde. 15 de dezembro está no ar o Manchetes do Cidade e você confere a partir de agora as principais informações de Sorocaba e região. Operação policial nesta manhã contra possíveis crimes cometidos por agentes públicos em Itu. E você vai ver também. Caso de polícia. Sorocabano vai a São Paulo e alega que foi vítima de preconceito por conta de um motorista do Uber. Reunião para discutir o futuro da Santa Casa de Sorocaba. Houve a participação do poder público, do atual gestor do hospital e de representantes dos funcionários. No quadro vida, a complementação de iodo na gravidez. Reportagem mostra a importância do suplemento durante a gestação. Após três meses de investigação, a Polícia Civil de Itu realizou nesta manhã a primeira etapa de uma operação que tem o objetivo de combater a corrupção na cidade. Um dos alvos é a Secretaria de Obras do município. O repórter Jota Abreu acompanhou a operação desde cedo. Policiais de várias cidades da região se reuniram na delegacia da cidade e as viaturas partiram de lá nas primeiras horas da manhã. Um dos alvos das buscas foi este edifício, que reúne diversos ramos empresariais. Os policiais também foram a esta imobiliária. Já em uma casa deste condomínio, o mesmo onde mora o prefeito da cidade, uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida. Outras três residências também foram visitadas. Em seguida, os policiais seguiram para a Prefeitura de Itu. O setor investigado é a Secretaria de Obras do município, de onde a polícia levou vários documentos e computadores que serão analisados e passarão por perícia. A polícia civil não quis divulgar detalhes para não atrapalhar o inquérito. Apenas foi revelado que se trata de um caso de corrupção, que pode envolver uma quadrilha formada por agentes públicos e empresários da iniciativa privada. Por enquanto, ninguém foi ouvido. Ninguém foi trazido para a explicação, para ser ouvido. Nós estamos agora, nós vamos agora só formalizar a apreensão de todo o material apreendido. No final das investigações, com certeza, ou quando eu tiver mais elementos, aí eu falarei nomes, com certeza, para vocês. Muito bem. Bom, prestou depoimento ontem o homem suspeito de ter jogado um cachorro por cima do portão de uma ONG em Itapetiringa. O crime ocorreu na última quinta-feira. Nós mostramos aqui, segundo a Polícia Civil, o homem identificado por meio das imagens que você está vendo, realmente disse que cometeu o crime porque o cão mordeu a filha de uma funcionária da fazenda dele e que ficou com medo do animal. O suspeito teria dito ainda que bateu palmas em frente à ONG, mas não foi atendido, não teria sido atendido. Por isso, jogou o cão por cima do portão. Mas, segundo a Polícia Civil, melhor dizendo, essa versão não foi comprovada pelas imagens analisadas, as imagens que você viu aí. A polícia vai ainda ouvir os depoimentos da atendente e da veterinária da ONG e o laudo veterinário feito no cachorro, que durante a queda sofreu ferimentos nas patas e no focinho. O laudo vai ser também, na verdade, produto de investigação, de análise. Caso o homem que vimos nas imagens seja autuado por abandono e maus tratos, ele pode cumprir pena de detenção de três meses a um ano e também pagar uma multa. O animal está em um abrigo temporário e passa bem. Funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, entram no terceiro dia de greve. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, 10% dos trabalhadores de diversos setores estão sem trabalhar e não há previsão para que eles retornem às atividades. Hoje, a direção da entidade deve anunciar novas medidas devido à situação financeira da instituição. Vamos relembrar agora os problemas mostrados durante esta semana aqui no Manchetes Noticidade. Por conta da situação financeira difícil, a direção do hospital já havia reduzido 50% do atendimento médico. Além disso, a maioria das cirurgias eletivas que estavam marcadas foi cancelada. O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo é mantido com a ajuda da Prefeitura de Jundiaí. 99% dos atendimentos são feitos para pacientes do Sistema Único de Saúde. O consultor contábil do hospital diz que a Prefeitura está em dia com os repasses. O problema é que as despesas aumentaram e os valores pagos são insuficientes para cobrir os gastos. Até o 13º dos funcionários está atrasado. A receita do hospital é de 11 milhões de reais, enquanto que os gastos já ultrapassam os 14 milhões. Uma campanha foi criada pela Sociedade Vicentina e pela diretoria do hospital, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra de medicamentos, materiais hospitalares e outras urgências. Nós visamos medicamentos e materiais médicos de urgência e emergência, bem como alimentação. A campanha tem essa visão, nesse momento, de dar o apoio, que não falte nada para nossos pacientes, principalmente para aqueles que mais sofrem. Ainda em Jundiaí, um casal foi feito refém durante um roubo na manhã de hoje na cidade. De acordo com a Guarda Municipal, eles foram rendidos pelos criminosos no Jardim Estádio e colocados no compartimento de cargas do próprio veículo. Na fuga, guardas municipais suspeitaram do carro. Os criminosos não obedeceram a ordem da parada e houve uma perseguição. Os bandidos foram levados ao 3º DP da cidade. O casal foi liberado sem ferimentos. E daqui a pouco, a reunião discute o futuro da gestão da Santa Casa de Sorocaba. O Manchete Snoticidade volta já! A Polícia Militar, com a participação da tropa de choque de São Paulo, está realizando em Sorocaba uma operação para apreender motos roubadas, furtadas e efetuar possíveis prisões na cidade. O repórter Basílio Magno está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde, Basílio! Olá, Barazal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui no CPI 7, Comando de Policiamento do Interior, aqui em Sorocaba. Você já observa aqui, Barazal? Vamos mostrar. O Rodrigo está mostrando aí. Olha só, os policiais militares já perfilados, motos, tem até uma viatura ali. Parte desses policiais vão sair às ruas daqui a pouquinho para ajudar outros colegas que já estão fazendo este trabalho, abordando principalmente motociclistas. Para falar mais sobre essa operação especial, converso agora com o Major Fernando Diagrela, coordenador operacional aqui dessa operação que está nas ruas. Major, o objetivo mesmo é coibir a criminalidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Efetivamente, é exatamente isso. Coibir a criminalidade, melhorar a sensação de segurança da população e realmente focar na abordagem de motocicletas. Sabemos que muitos criminosos utilizam deste meio para fácil deslocamento e praticar roubos. Então, o nosso foco hoje realmente é a abordagem de moto e de pessoas para prevenir realmente a prática de crimes, principalmente do roubo. Há um apoio aí, inclusive, de outros colegas policiais militares de São Paulo. Perfeito. Além do apoio do agrupamento aéreo, do helicóptero, a gente ressalta o apoio realmente da ROCAM de São Paulo, do 2º Batalhão de Choque, que são os especialistas na polícia militar com relação a motocicletas. Então, dois pelotões do Batalhão de Choque vieram para cá para nos apoiar e estão desenvolvendo essa operação hoje, que é inédita, né? No interior do estado, a primeira vez que eles vêm para cá e compondo junto com o nosso efetivo aqui do município de Sorocaba para realizarmos realmente essa operação na cidade. Major, qual a recomendação, o conselho aí, para o sujeito não ter a moto roubada? Muita gente acaba estacionando a moto num local muito perigoso também, não é? Não presta atenção quando sai de casa, quando sai com o veículo da garagem. Qual a recomendação da polícia militar? Sim, com relação à saída de casa, a gente sempre recomenda observar quando sair ou chegar de casa, principalmente à noite, sempre observar a movimentação, pessoas estranhas, veículos que podem estar parados, e constatando não entrar de imediato. Liga o 90, a viatura vai comparecer, efetuar a abordagem efetivamente, para depois entrar. E com relação ao moto, como você disse, não só motos, mas outros veículos, evitar estacionar no meio da rua, se for em paradas rápidas, mesmo assim procurar manter a atenção quando ação ao veículo. Cuidado em simplesmente estacionar o veículo, deixar por horas e só voltar no final do dia. Facilita muito a ação dos criminosos, essas condutas. Tá certo, para terminar a operação vai até o fim do dia? Exato, vai até o fim do dia, até por volta das 18, 19 horas estaremos na sua operação, já temos um tráfego em andamento, muitas motos abordadas, mais de 80, 150 pessoas, então realmente vamos prosseguir nossa operação e com certeza esse resultado deve melhorar ainda mais. Obrigado, Major Agrela. E a gente continua acompanhando essa operação aqui direto do CPI 7. De volta com você, Eduardo Barazal. Ok, obrigado, viu, Basílio, pelas informações ao vivo com a gente. E a Santa Casa de Sorocaba deve passar por uma auditoria geral correspondente ao período dos últimos três anos. A medida foi anunciada ontem e vai ser tomada pelo novo Conselho de Administração da Irmandade e da Santa Casa assim que houver a devolução da gestão da unidade, que atualmente está sob responsabilidade da Prefeitura. A reunião aberta ocorreu na sede da Prefeitura, com as presenças do secretário de Saúde de Sorocaba, Ailton de Lima Ribeiro, do atual gestor da Santa Casa, José Luiz Pimentel, além de representantes do Sindicato da Saúde e funcionários. Os presentes discutiram a devolução da Santa Casa à Irmandade, que administrará o hospital a partir do dia 21 de dezembro. A Santa Casa de Sorocaba foi requisitada pela Prefeitura em janeiro de 2014. Os problemas no hospital vieram à tona durante a auditoria que indicou que o ex-provedor José Antônio Fazia Bem teria praticado atos ilícitos como fraude em licitações e desvio de verbas, que resultaram em uma crise financeira no hospital. O rombo referente a dívidas com fornecedores seria de aproximadamente 52 milhões de reais. Fazia Bem é investigado em pelo menos cinco inquéritos da Polícia Civil. Em agosto desse ano, chegou a ser preso, assim como o ex-vice-provedor Ademir Lopes Soares. Durante quase 11 anos, entre 2013 e 2014, os dois teriam emitido para a provedoria notas fiscais sequenciais e sem especificar o serviço, no valor de quase 50 mil reais por mês para fazer a soldagem e pintura em macas. Tudo isso em uma automecânica e funilaria. Segundo a Polícia Civil, o esquema teria movimentado 6 milhões e 600 mil reais, média de 600 mil reais por ano. A gerente do convênio, na época da auditoria, também teve a prisão decretada. Eles foram indiciados pelos crimes de estelionato, peculato, organização criminosa e sonegação fiscal. Todos respondem aos processos em liberdade. Ok. Olha, uma ONG de Votorantim que atende vítimas de violência doméstica está com os atendimentos paralisados. As chuvas da madrugada da última segunda-feira provocaram muitos estragos e o prédio precisou ser interditado. O prédio destinado a abrigar vítimas de violência doméstica está desse jeito. A chuva da semana passada castigou a estrutura. O forro despencou em pelo menos três cômodos. A afiação elétrica foi afetada. Não havia nenhuma assistida no momento, mas um pedaço de gesso atingiu uma das voluntárias que teve ferimentos leves. Estava tendo um bazar bem eficiente, que o dinheiro é revertido para casa, para os projetos, e eu acabei entrando na casa para desligar o molde de internet devido às chuvas. Daí caiu a placa em cima de mim, daí eu não lembro mais de nada. Com os danos, o prédio foi interditado pelos bombeiros e os trabalhos estão suspensos. Enquanto a casa estiver fechada, os casos de violência registrados na delegacia, por exemplo, contra a mulher e os filhos não poderão ser encaminhados para cá. Os atendimentos psicológicos também já estão paralisados. Ontem mesmo eu tive uma menina, uma mocinha aí, com uma criança no colo e eu fui obrigada a mandar ela para a delegacia. E aí, não sei se ela foi... a delegacia não me encaminhou de volta. Então elas ficam novamente vulneráveis, né? A violência, né? Então, assim, elas vão ficar dentro ainda da violência, né? Não tem como. De acordo com a coordenadora da ONG, a responsabilidade pelo aluguel do imóvel é da Prefeitura de Votorantim, que já foi notificada para providenciar os reparos. Eu recebi apenas uma ligação na segunda-feira e ela ficou de mandar o engenheiro, a assistente social da cidadania, mas até agora ninguém apareceu. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Votorantim para saber quais providências serão tomadas para dar apoio a esta ONG. Mas até agora não tivemos uma resposta. E um homem morreu afogado em um lago, às margens da rodovia Mário Batista Mori, em Tatuí. Segundo a polícia, o motorista teria perdido o controle do veículo ao fazer uma curva. Você está vendo aí, caiu no lago e o carro ficou submerso. Os bombeiros foram acionados e o corpo foi encaminhado ao IML. O caso está sendo investigado. Mudando completamente de assunto, para quem gosta da novela Carinha de Anjo, o novo sucesso do SBT, a TV Sorocaba vai sortear um kit da Carinha de Anjo, da novela, não é? Um kit, principalmente da menina, não é? Que tem também aí a turminha da Juju. Para participar, é só, é só para participar, é só se cadastrar no Facebook da TV Sorocaba, facebook.com.br tvsorocaba. O vencedor vai ser divulgado amanhã, aqui no Manchetes Noticidade. Então, o kit da novela Carinha de Anjo tem também uma tiara, uma tiarinha que a Juju está usando na novela, tá certo? Boa sorte para você! A seguir, a importância do iodo na gravidez. É o quadro Vida de hoje, com Manchetes Noticidade, volta já!